Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui sobre o Playstation Classic, que é essa versão aqui em miniatura que a Sony lançou recentemente, né? Eles fizeram a versão miniatura aqui desse primeiro console da Sony, que é o Playstation 1, aquele clássico grandão. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer o unboxing do console, eu também vou desmontar ele pra gente ver como é que ele é por dentro, vou fazer os testes, né? Vou rodar ele aqui pra vocês verem como ele é de fábrica aqui, original, e eu também vou mostrar aqui como colocar mais jogos. Eu tenho a minha coleção aqui de Play 1 que eu queria colocar toda aqui dentro desse console, então eu vou aproveitar, né? Já que tem um certo tempo que esse console foi lançado, hoje em dia já tá bem mais prático pra fazer essa modificação aqui no console, pra adicionar mais jogos. Então eu vou mostrar aqui tudo nesse vídeo, né? Tentar fazer um vídeo bem completo aqui do Playstation Classic. Então eu vou começar aqui abrindo a caixa, depois que eu terminar o unboxing aqui, eu vou pegar a caixa que eu tenho do console original, que é a versão DualShock. É claro que essa versão aqui é um pouco diferente, eles lançaram aqui igualzinha a versão que saiu, primeira do Playstation, que vinha com esse controle simples, sem o analógico. É a versão que eu já tenho, é a versão DualShock, né? Que vem com aquele controle com o duplo analógico. Então logo depois aqui de abrir, dá pra gente perceber que tem uma luva, né? Cobrindo aqui essa caixinha branca com a marca do Playstation, que eles fazem isso pra poder colocar essa luva aqui nas línguas diferentes das regiões que ele fosse vendido, né? Então fica mais fácil, não precisa fazer uma caixa completa pra cada região. Então essa daqui, tipo, é uma caixa genérica que vem com o aparelho. E essa daqui é a luva que tem os dizeres aqui da língua da região dele. Esse daqui que eu peguei, eu peguei ele lá no Mercado Livre, né? Tá até em espanhol aqui. Então eu peguei ele lá por R$330,00 com frete incluso. Felizmente hoje em dia ele tá com preço muito bom. Eu até já vi em alguns outros sites de Marketplace, por exemplo, a partir de R$280,00. Essa caixinha aqui já não tem lacre, né? O lacre fica ali apenas na luva. Veio aqui o manual, né? Que eu achei ele bem bacana. Lembra muito o manual original. Daqui a pouco eu vou pegar o meu ali pra mostrar a vocês. Então logo de cara já tem aqui o console. É bem bacana essa caixa, gostei. Vou deixar ele aqui de lado pra gente ver os controles primeiro. Então aqui no compartimento de baixo estão os dois controles. Vou retirar aqui. Também tem o cabo HDMI e o cabo USB. Parece que ele só não veio com a fonte USB. Então aqui está o controle. Pra mim, a primeira impressão é muito boa. Eu realmente gostei aqui do material dele, da pegada. Os botões também impressionando e tal. Bem macio. Gostei também aqui da cor do cabo. Tudo lembra realmente o controle original. Ele é realmente bem nostálgico pra mim. Porque quando eu tive o primeiro Playstation, eu veio com esse controle aqui. Então eu joguei muito com esse controlezinho aqui, quando eu era criança. Eu gostei muito aqui desse detalhe que eles fizeram aqui na entrada USB do controle, né? Quando eu colocar ali no console, ele vai ficar igualzinho aqui com essa entrada do controle. É uma pena que eu não tenho mais esse controle que eu tive na época. Mas daqui a pouco eu vou pegar aqui o DualShock que eu tenho pra gente comparar com esse, né? Pra ver se bate aqui as cores e tal. E aqui está o console. É realmente muito bonito. Pra quem teve ele na época, a nostalgia realmente é muito grande. Eu gostei demais aqui do acabamento do console. Bem bonito. Pelo menos no acabamento aqui do console, parece que a Sony se esforçou bastante. Eles conseguiram colocar aqui vários detalhes pequenos, como aqui a tampinha da porta serial que tem aqui atrás. Que a gente conecta alguns acessórios. Gostei aqui também até desse material do pezinho, que é igualzinho o do original. Então eu realmente gostei muito aqui do acabamento e tal do mini. Está muito parecido realmente com o original. É legal também que todos os botões aqui funcionam. É o Power, o Open e o Reset. A diferença aqui do Power é que ele é apenas um botãozinho de clique, né? Diferente do original, que é aquele interruptor que quando a gente aperta ele fica. E depois quando a gente aperta novamente ele volta. Então esse daí foi o unboxing do PlayStation Classic. Agora eu vou pegar aqui rapidinho o controle e o console pra fazer uma comparação aqui. E só antes de eu desmontar o console e ligar ele aqui pra gente ver ele funcionando. Então agora eu vou fazer uma comparação rápida aqui do console, né? O original e o mini. O manual também e o controle. Então pra começar, esse daqui é o manual, né? Esse menorzinho aqui é claro que é o do mini. Então dá pra perceber aqui que o padrão é basicamente o mesmo. Eles usaram o mesmo estilo aqui do manual original. A diferença é claro que esse meu manual aqui original já é a versão DualShock, né? Dá pra perceber aqui pelo desenho do controle. Então tem essa diferença aqui. Mas que certamente é um toque bem nostálgico esse manual aqui seguindo o padrão do antigo, né? Do original. Já que realmente o público desse console aqui é pra quem teve o PlayStation na época, né? Então tá aí o manual, né? Eu gostei bastante desse toque aqui que eles deram em fazer esse manual no padrão do original. E aqui está o console original e o mini, né? Realmente esse original aqui é enorme. Principalmente comparado aqui ao mini agora. Dá pra ver realmente a diferença enorme, né? De um pra o outro. É o mini. É basicamente aqui apenas o tamanho dessa tampa do CD aqui do console. Pra mim que viveu essa época aqui do Play 1 é bem nostálgico pegar esse console aqui original nas mãos e tal. E o mini também passa muito essa sensação. Eu gostei muito também dos detalhes que eles tiveram pra fazer o console, né? Parece que eles se dedicaram bastante aqui à parte do hardware. E eles já deixaram um pouco de lado a parte do software, né? A seleção de jogos e etc. Então aqui é a traseira dos dois consoles. A versão original dele aqui, essa daqui já é o modelo 2. O primeiro modelo também tinha aqui atrás a saída de vídeo composto. Esse daqui já perdeu essa saída de vídeo composto, né? E posteriormente ainda teve mais outra versão que também perdeu essa porta paralela aqui de expansão. Que dá pra colocar aqui alguns acessórios como o GameShark. Então essa tampinha aqui é removível, né? No console original. É claro que aqui no mini não tem necessidade de remover essa tampinha. Mas eles colocaram aqui esse detalhe dela como se fosse solta. Eu também curti aqui a parte de baixo do console e a atenção aos detalhes. Como por exemplo esse materialzinho aqui do pezinho do console, né? Que é tipo uma esponjinha. Outro detalhe bem bacana que eu gostei é que eles colocaram aqui dentro como se fosse uma plaquinha reflexiva. Pra simular a placa de metal que tem aqui dentro do console, né? Que quando a gente inclina aqui o console em algumas posições. Até que dá pra ver o reflexo dessa placa de metal aqui dentro. Então eles se deram o trabalho de colocar esse detalhe aqui na versão miniatura também. Quando eu abrir ele aqui a gente vai ver como é que eles fizeram isso por dentro. Como esse console aqui já tá bem antigo. Não dá pra ver tanto assim o reflexo dessa placa de metal que tá aqui dentro. Porque ela já tá um pouco oxidada, né? Então ela perdeu um pouco esse brilho. Então agora eu vou comparar aqui os controles. Infelizmente eu vou ter que usar aqui o DualShock. Porque eu não tenho mais essa versão aqui do controle original. Essa versão simples. Eu lembro muito bem que na época que eu ganhei o meu Play 1. Não veio com um controlezinho desse aqui original. É por isso que ele também é bem nostálgico pra mim. Infelizmente com o passar do tempo, né? Teve uma época que eu vendia algumas coisas. Quando eu não colecionava ainda. Então eu acabei vendendo o Play 1 com esse controle original que eu tinha. Apesar de não ser a versão DualShock. O controle tem um acabamento muito bom. Ele realmente passa a sensação de um controle de qualidade e original. O direcional aqui do meu já tá bem liso. Porque ele tem aqui uma textura, né? No direcional quando ele tá novo. E com o tempo que a gente joga muito ele vai ficando liso mesmo. Então dá pra ver que aqui no direcional ele tem uma textura. É bem bacana a qualidade do controle. Eu também vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhada nele rapidinho. Aqui a parte de trás é basicamente também a mesma coisa. Tem aqui esse mesmo alto relevo aqui com os dizeres do controle. O detalhe que eu gostei muito nesse controle foi em relação aqui ao conector dele, né? Eles tiveram o cuidado de fazer essa pequena entradinha aqui como se fosse do controle original. Esse acabamento aqui. E esse acabamento aqui deixa muito legal na hora que o controle tá conectado aqui ao console. Apesar de aqui desse jeito a gente vê as entradas USB. Quando ele tá conectado fica realmente parecido com o consolezinho original. Esse acabamento aqui da Sony eu achei que ficou melhor nessa entrada aqui do que o do SNES Mini. Aqui no SNES Mini ele fica bem bonito quando tá assim sem o controle conectado, né? Que ele tem essa tampinha que simula o console original. Mas quando a gente conecta aqui o controle a gente tem que remover essa frente. E colocar aqui esse controle com o plug do Nunchuck. Então ele fica assim um pouco estranho, né? Não lembra muito o console original. Então aqui ficou um ponto realmente positivo pra esse PlayStation Classic. Esse acabamento aqui assim do plug conectado ao console ficou idêntico aqui ao original. Diferente aqui do SNES Mini que ficou desse jeito, né? Com esse adaptador assim diferente. Certamente a Nintendo optou por utilizar esse conector aqui do Nunchuck. Pra não facilitar muito a questão da pirataria, né? Como aqui no PlayStation Classic ele utiliza a entrada USB. Fica bem mais fácil pra conectar aqui o pendrive e hackear o console. Outra vantagem também de utilizar aqui o USB. Que dá pra colocar aqui outros controles diferentes. E também hub USB pra conectar mais controles. Então eu vou desmontar ele aqui pra gente dar uma olhadinha como ele é por dentro. Então a tampinha de baixo aqui sai completamente. Tem outros parafusos aqui segurando a placa e o resto dos componentes. Como eu falei, né? Eles colocaram aqui esse detalhe do metal. Então são apenas adesivos prateados que ficam aqui na parte de baixo do console. Então é bem bacana, né? Que dá esse efeito aqui como se tivesse aquela placa de metal que tem no console original. Que eu achei muito legal. Esses pequenos detalhes é que fazem o console parecer realmente com o original. Ele tem essa placa de metal aqui que serve também como dissipador de calor. Ele fica encostado aqui no processador. E ele espalha aqui o calor, né? Pra dissipar melhor. E aqui na parte de cima fica o sistema com os botões. Eu gostei desses botõezinhos aqui que ele tem uma molinha. Então dá a sensação parecida com o do console original. Então tá aí, né? Bem simples de montar e desmontar ele. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no controle que tem algo legal que eu quero mostrar a vocês. Então tá aqui o controle. Eu só retirei a tampa traseira aqui. Ele é bem simples, né? Esse daqui é apenas o chip dele. É bem pequenininho mesmo. Então a Sony se deu o trabalho de fazer esse controle aqui bem modular, né? Dá pra ver aqui que teve um certo cuidado. Tem aqui também esse conector aqui do cabo flat. Que tem uma membrana aqui dos botões, né? Que ligam aqui a placa controladora. Aqui eles se deram o trabalho também de colocar o conector micro USB e o cabo também aqui, né? Com o conector e tudo. Se por acaso esse cabo aqui vier a dar problema, ficar com mau contato aqui, partir internamente os fios. É só tirar esse cabo aqui e colocar um outro micro USB qualquer genérico mesmo que vai funcionar. Quem quiser também pode até desconectar aqui esse cabo micro USB e utilizar pra conectar e carregar o celular e tal. Tem um carregador estiloso, estilo Playstation. Então a meu ver, né? Eles tiveram realmente um cuidado maior aqui no hardware do console. Eu gostei desse detalhe aqui também. Apesar de infelizmente não ser a versão DualShock, mas ficou uma versão simples aqui, bem construída, bem feita. Pra quem também dá manutenção, tá ótimo aqui esse controle pra trocar cabo e etc. Bem mais simples. Bom, então eu vou encerrar por aqui a apresentação do console. Vamos agora aí aos testes, né? Vou ligar ele aqui pra fazer a captura e mostrar aí pra vocês primeiro o sistema aqui como tá original. E depois colocando aqui mais jogos. Então agora eu vou ligar ele aqui. Basta conectar aqui o cabo HDMI, né? A fonte com qualquer carregador de celular. Ele sempre fica com essa luzinha laranja aqui acesa, que ele tá no modo stand-by. Então é sempre bom tomar cuidado na hora de colocar o pendrive aqui no console. É bom sempre retirar aqui o plug da tomada pra que ele saia desse modo aqui stand-by. Eu vou ligar ele aqui, mas eu não sei se a placa de captura vai pegar o início, né? Porque ela demora um pouquinho pra iniciar a gravação. Mas no início tem aquele barulho clássico da Sony quando entra a marca, né? O logo da Sony. Então agora a gente vai ver aqui o jeito que ele vem de fábrica. Os jogos que estão aqui na memória do console, né? Essa parte visual também do sisteminha que a gente escolhe os jogos. Aqui na memória dele tem 20 jogos. Não são jogos tão bons assim, né? Mas eu acho que dá pro gasto. O maior problema que eu percebi aqui, que todo mundo também já comentou, é em relação aqui ao Tekken 3 e alguns outros jogos que estão rodando a 50 frames por segundo, né? 50Hz. Então isso é bem chato, principalmente aqui no Tekken 3, que é um jogo de luta. Que roda muito melhor, né? Em 60 quadros por segundo. Mas quando a gente colocar aqui o autoblin, tem como acessar as configurações do emulador e colocar pra que ele rode a 60 quadros por segundo. Então o menu aqui é bem simples, né? Ele tem esse carrossel que a gente gira aqui pra escolher o jogo. Ele tem algumas opções aqui embaixo, mas é muito pouca. Não tem quase configuração nenhuma aqui nesse sistema padrão que eles colocaram. Não tem como colocar aqueles filtros de CRT nem nada disso. As configurações são apenas essas aqui e não envolvem praticamente nada em relação à questão do jogo. Aqui nós temos o Memory Card. Ele cria um Memory Card pra cada jogo. Então fica assim separado, né? Além do Memory Card, tem aqui também os Save States, que ele cria apenas aqui um Save State pro jogo. Então aqui está o Metal Gear no Save State que eu parei de jogar, né? Eu tava testando aqui o jogo. Infelizmente, da maneira que tá aqui original, não tem como acessar as configurações do emulador pra fazer algumas mudanças aqui. Eu até vou mostrar pra vocês depois que eu gosto de desativar esse filtro que deixa a imagem mais borrada, né? Pra dar uma disfarçada nos pixels. Eu prefiro deixar ele da forma mais quadrada possível, né? Com... Bem aguçada a diferença de um pixel pro outro. Então pra sair aqui do jogo, a gente tem que apertar o botãozinho aqui do Reset do console, que ele vai voltar pro menu principal. E também pergunta se a gente quer salvar aqui o Save State. Se a gente for salvar o Save State, ele vai substituir o atual, né? Vai colocar um por cima do outro. O botão de abrir aqui serve pra trocar o disco, como ele mostra ali na instrução. Se eu apertar aqui agora o Open, ele vai dar uma mensagem dizendo que não pode trocar o disco, porque a gente não está no momento do jogo em que ele pede a troca do disco, né? Então essas são as funções que vêm aqui no console de fábrica, né? Não tem muito o que mexer aqui nele. É bem limitado realmente as opções que a gente tem aqui pra brincar, né? Mudar aqui o emulador. Então eu vou desligar aqui o console, né? A gente vai lá pro computador pra preparar o pendrive e colocar aqui alguns jogos pra gente fazer o teste. Então aqui no computador eu vou mostrar como é que a gente faz pra preparar o pendrive, pra colocar aqui o autoblin, que a gente vai utilizar aqui pra rodar os jogos. Eu vou utilizar aqui alguns jogos que eu tenho na minha coleção, né? A cópia original. Eu baixei aqui dois exemplos pra mostrar pra vocês. Então eu vou colocar aqui... Eu já baixei aqui o arquivo, né? O autoblin. Essa aqui é a versão 0.6 beta. Peguei a versão full. Existe a versão americana, europeia e essa daqui completa. Que a diferença apenas é pra as capas dos jogos, né? Essa full aqui é a completa. Ele vai ter todas as capas de todas as versões já dos jogos do Playstation. Então assim, com esse pacote completo, né? Quando a gente colocar os jogos lá no pendrive, na pasta dele, que eu vou mostrar já já, ele vai fazer uma varredura completa no pendrive pra ver se tem algum jogo novo. Então ele vai atualizar lá o banco de dados dele e vai colocar lá uma imagem, né? Uma thumbnail pro jogo que a gente colocou. Ele vai fazer isso tudo de forma automática. Então antes de começar a copiar os arquivos, inicialmente eu vou ter que formatar aqui o pendrive. Que é assim que o Playstation Classic vai reconhecer o nosso pendrive, né? Na entrada 2 do controle. A gente precisa formatar ele e colocar a label escrito Sony maiúsculo. Então eu vou colocar aqui o pendrive. Eu tenho um pendrive maior que eu tava fazendo os testes, né? Um de 32GB. Esse daqui é um pequenininho de 2GB. É só pra mostrar pra vocês como é que faz aqui a formatação, né? Eu conectei ele aqui e ele até já tá aparecendo aqui com a label correta, né? Que é Sony que eu já tinha testado antes pra ver se ele ia funcionar. Mas eu vou formatar aqui novamente pra mostrar a vocês o processo. Eu tô utilizando aqui o Linux, mas isso aqui dá pra fazer em qualquer sistema operacional. Dá pra fazer tanto no Mac quanto no Windows. É só formatar o pendrive com o aplicativo aí do seu sistema. No Windows é só clicar aqui com o lado direito do mouse e vai ter lá a opção de formatar. É colocar como eu vou colocar aqui agora. Eu vou abrir aqui o meu programa de formatação de unidades. Então esse daqui é o programa que eu utilizo pra formatar minhas partições, né? O HD e etc. Formatar o pendrive também. Então ele apareceu aqui, né? Um pendrivezinho de 2GB. Eu vou só deletar aqui essa partição antiga. Eu vou criar aqui uma nova, mas é basicamente o formatar que a gente faz no Windows normal. É colocar aqui em FAT32. É a legenda aqui que é a label. A gente vai colocar a Sony com letra maiúscula. É com isso aqui que vai fazer a diferença, né? Pra o console reconhecer ou não o pendrive. Então eu vou deixar aqui ele utilizando todo o tamanho mesmo do dispositivo. Colocar aqui em OK e aplicar. Confirmar aqui a formatação. Pronto. Então eu vou abrir aqui o meu pendrive em nova aba, né? Tá aqui Sony, é o pendrive vazio. É, vou descompactar aqui o arquivo que a gente baixou, o autoblin. Vou extrair aqui o autoblin. Vou abrir aqui a pasta que eu descompactei. Copiar todos os arquivos. E vou colar eles agora aqui no pendrive. Então pronto. É apenas isso, né? Super simples. Ainda bem até que eu esperei um pouco pra fazer esse vídeo de análise do Playstation Classic. Hoje em dia tá bem mais prático e fazer... É, colocar esses jogos adicionais no console, né? Não precisa, que nem o Super Nintendo Mini, colocar no computador, instalar drive. É, pra poder ele reconhecer o console e modificar, né? O sistema interno dele. Dá pra fazer tudo aqui pelo pendrive. É, quando a gente desconectar o pendrive, o console vai estar original de fábrica. Então agora eu vou copiar aqui os dois jogos pra gente fazer o teste. Vou pegar aqui o Gedarius. Esse daqui eu encontrei na internet, pesquisando no Google. Eu também poderia ter pego o meu disco e criado um ISO dele. É, ele vem aqui com dois formatos, né? O .bin e .cui. Vou copiar aqui a pasta inteira. Então aqui no pendrive é só colocar aqui na pasta games e colar. Eu vou utilizar aqui o Chrono Cross como exemplo, porque é um jogo de dois discos. Então nesse jogo de dois discos a gente vai ter que fazer uma modificação aqui em um arquivo de configuração pra que o sistema saiba que são dois discos. No site que eu baixei esse jogo, são dois arquivos aqui separados, né? Um pro disco 1 e outro pro disco 2. Vou renomear aqui essa pasta do disco 1, colocar apenas Chrono Cross. Eu tinha esquecido que se eu colocar aqui as duas ISOs dentro da pasta de um jogo só do Chrono Cross, ele vai apenas gerar um arquivo .cui. Então eu vou pegar aqui o disco 2 e recortar ele pra colocar aqui em outra pasta, como se fosse outro jogo. Então ele vai criar o arquivo .cui desse jogo aqui em separado. A pasta pode ter qualquer nome, vou colocar aqui Chrono Disco 2 e colar aqui a imagem do disco 2. Então pronto, eu vou deixar aqui assim, né? Chrono Cross, que vai ser o jogo principal. Ele vai gerar aqui o arquivo .cui e todos os arquivos necessários pra rodar ele. E aqui na pasta do disco 2, apenas o .bin dele. Se vocês tiverem já baixado o jogo com o arquivo .bin e .cui, é só pegar aqui os dois e colocar dentro de uma pasta só. E depois alterar o arquivo .game.ini, que eu vou mostrar aqui já já. Então agora é só remover aqui o pendrive, rodar ele lá no Playstation Classic. E depois eu vou vir de novo aqui pro computador pra alterar aqui os arquivos. Então agora eu estou aqui com o console, desconecte aqui o cabo da força, né? Pra que ele não fique com o LED aqui aceso. Vou colocar aqui o pendrive na porta 2 do console. Agora eu já posso ligar ele aqui na tomada. Depois que a luzinha ficar aqui acesa em laranja, vou esperar aqui alguns segundos antes de ligar ele. Então agora eu vou ligar aqui o console. Logo depois da animação do console original, né? Ele substitui agora e entra no autoblin. Ele já vai detectar ali, ó, que teve a mudança nos jogos. Automaticamente ele faz isso. Tem um aviso ali embaixo, né? Game Exchange pra SX Trick Scan. Então agora é só apertar X pra ele fazer o scan aqui, pra ele procurar pelos jogos que a gente alterou. Então ele disse que encontrou ali 3 jogos novos, né? Eu vou apertar aqui Start pra iniciar o autoblin. Ele inicia aqui com esse modo gráfico que é o Evolution. É diferente daquele de roleta, né? Que a gente tá acostumado. Depois eu vou mostrar aqui como muda isso. Então aqui ele criou aqui, né? O Chrono Cross ficou replicado. Ele não identifica que é o disco 1 e que é o disco 2. Mas aqui no pendrive já tá com os arquivos que a gente vai precisar agora pra voltar lá pro computador. Se eu quiser eu até posso iniciar aqui o jogo, né? Só apertar aqui Play e ele vai iniciar normalmente o jogo. Agora vai ficar separado o disco 1 e o disco 2. Mas eu vou desligar aqui o console. Vou apertar Reset pra voltar lá ao menu principal. Aqui no autoblin ele cria 4 slots de save states, né? Bem melhor do que o console original que só cria apenas um. Eu vou voltar aqui ao menu principal. Não precisa, mas eu vou desligar aqui apertando L2 e R2, né? Mais uma combinação aqui de botões que a gente não precisa apertar aqui no console. É só apertar aqui os dois juntos que ele já vai entrar no modo Standby. Esperar a luzinha aqui ficar laranja. Agora eu posso desconectar aqui o cabo de força e remover o pendrive. Então já estou de volta aqui ao computador. Conectei o pendrive a ele, né? Abri aqui o meu pendrive Sony. Venho aqui na pasta Games. Então aqui já está com as thumbnails e etc dos arquivos que a gente precisa. Eu vou aqui na pasta do disco 2. Vou copiar aqui o disco 2 e o arquivo binário e o .cu. Eu vou recortar eles. Vou voltar aqui na pasta do disco 1 e colar os dois. Pronto, agora eu vou vir aqui nesse arquivo game.ini. Vou editar ele. Pode ser qualquer editor de texto. Eu vou copiar aqui esse nome do arquivo 2, do CD2, o arquivo .cu. E nessa linha aqui onde tem disques, ele já coloca aqui por padrão, né? Igual a Chrono Cross, que é o nome do primeiro disco do cui. É só vir aqui e colocar uma vírgula e colar o nome do disco 2, do nome do arquivo do disco 2, esse .cu. Pronto, agora é só salvar aqui o arquivo e pronto. Ele já está configurado aí os dois discos. Vou voltar aqui na pasta Games e vou apagar aqui essa pasta do disco 2. Então pronto, agora eu já vou remover aqui o pendrive e levar novamente lá para o console. Como vocês viram, né? Ele funciona até com esse adaptadorzinho aqui USB para micro SD. Eu também já testei com esse pendrive aqui SanDisk e funcionou perfeitamente. Então parece que ele aceita aí qualquer tipo de pendrive, adaptador de cartão de memória, né? Podem ficar tranquilos aí para testar. Bom, então agora ele encontrou os dois jogos, né? Vou apertar aqui Auto Blim. Então aqui está o Chrono Cross. Ele já diz ali que tem dois discos, né? Tem aquele símbolozinho ali de um disco com dois do lado. Eu posso já iniciar aqui ele para a gente ver. Essa para mim é uma das melhores aberturas dos videogames. Então eu estou rodando aqui o disco 1, né? Por padrão ele vai carregar o primeiro disco. Se eu apertar aqui agora Select mais Triângulo, ele vai abrir aqui o menu do emulador que a gente pode configurar, trocar de disco. É bem bacana, né? Foi aqui que eles descobriram colocando alguns modelos de teclado bem específicos que apertando a tecla ESC e ele entrava aqui nesse menu de configuração do emulador. Então agora eles já colocaram esse atalho aqui para qualquer pessoa com controle mesmo do console. Apertar aqui Select Triângulo para ter acesso aqui ao menu. Se eu descer aqui e apertar para sair, né? O Exit, ele vai voltar para o menu principal. É como se eu tivesse apertado aqui o Reset do console. Nessa primeira opção aqui, que é para ele alternar o filtro, eu só aperto aqui X. Então ele desliga aquele filtro que deixa a imagem mais borrada, né? Para disfarçar os pixels. Eu até prefiro jogar assim, sem ele ligado, que fica bem quadradinho assim, realmente como é o original. Eu vou iniciar aqui o jogo novamente. Antes dele entrar, eu vou trocar aqui o disco. Vou colocar como se eu estivesse utilizando o disco 2. Então eu vou colocar aqui para iniciar um novo jogo no disco 2, né? E ele deve pedir para eu colocar o disco 1, porque não dá para começar um jogo novo no segundo disco. Se agora eu apertar aqui o botãozinho de Open, ele vai me dar a opção para alternar entre o disco. Vou colocar aqui o disco 1. Então é só apertar aqui X para ele alternar para o disco 1 e esperar ele carregar. Como se eu tivesse aberto a tampa e colocado o outro disco e fechado. Ele vai carregar o disco 1. E aí sim ele vai agora dar a opção de iniciar o novo jogo. Então como eu fiz com o Super Nintendo Classic, a minha ideia é colocar aqui nesse pendrive toda a minha coleção de jogos originais que eu tenho, né? Para poder jogar no meu Playstation Classic se eu quiser. Então eu coloquei aqui nesse vídeo como teste o G Darius, que é um jogo que eu gosto muito de Shimap, né? De nave. E o Chrono Cross aqui, principalmente porque ele tem dois discos e eu precisava fazer essa configuração aqui para mostrar a vocês. Então depois eu vou até configurar aqui um pendrive maior de 32GB para colocar aqui todos os jogos que eu tenho originais na minha coleção, né? O Test Drive 5, o Driver, o Homem-Aranha, esse daqui também que eu gosto muito, o Street Fighter X Plus Alpha. Esse daqui também de Perseguição de Polícia que eu gosto bastante. Eu joguei muito esse jogo aqui na época que eu tive o Play 1, só que ele é como se fosse o Driver, só que a gente é a polícia nesse jogo. É muito bacana, recomendo aí para quem não conhece. O clássico também aqui, Gran Turismo, né? O 2 também que eu tenho aqui na coleção. O Twist Metal 3, que para mim é muito melhor do que o Twist Metal que tem aqui no console, que é o primeiro. É o 3 que para mim já ficou bem mais agradável de se jogar. Então aqui na tela principal do Auto Blink, se eu apertar o botão Select, ele vai abrir várias configurações aqui que a gente pode mexer. Tem aqui o tema do Auto Blink, que ele muda o papel de parede, a música de fundo e tal. Aqui onde tem o Wii é que ele muda do Evolution para o modo clássico, que é aquele de roleta 3D, que é o carrossel. Eu vou deixar aqui realmente no modo Evolution. Eu não sei o motivo, quando eu coloco aqui no modo clássico, os jogos que estão na memória do console somem, fica apenas os jogos que estão no pendrive. Então como eu quero ter a opção de poder escolher qualquer jogo, tanto os que estão na memória quanto os que eu coloquei aqui no pendrive, eu deixo aqui no Evolution. Outra coisa bem legal que dá para fazer aqui com o Auto Blink é colocar o Retro Art. Ele até aparece ali no menu, né? Só aperta aqui quadrado para ele iniciar. Por padrão, quando a gente baixa lá o Auto Blink, não tem o Retro Art na pasta. Então é só baixar no site, eu vou deixar o link aí também na descrição. É só baixar lá a pastinha do Retro Art e colocar dentro da pasta que já está lá também do Auto Blink, que chama Retro Art. Cola a pasta lá e pronto, é só apertar aqui quadrado que ele vai iniciar. É claro que depois vocês vão ter que adicionar os jogos na pasta lá do Retro Art Game. É só colocar lá a pastinha com o nome do emulador lá, Game Boy, e colocar as ROMs dentro dela. Então eu vou iniciar aqui o Retro Art para vocês darem uma olhada, né? Só para ver aí o que dá para rodar com ele. Eu não coloquei aqui muita coisa, né? Apenas peguei alguns jogos que eu tinha até lá no meu BitBoy, copiei os arquivos do pendrive e coloquei aqui para fazer uns testes. Eu gostei que realmente o Playstation Classic aqui tem um poder grande de processamento. Então ele rodou aqui muita coisa, inclusive jogos do Dreamcast e PSP. Eu vou rodar aqui rapidinho um que eu estava testando, que é o Street Fighter Alpha 3 do PSP, que roda perfeitamente aqui. Eu fiquei até surpreso que o emulador de PSP roda tão bem. O problema aqui de utilizar esse controle original que vem do Playstation Classic é que ele não tem os thumbsticks aqui para rodar outros emuladores. Street Fighter Alpha 3. Select your character. Select your fighting side. Do your best. Get ready, Fighters. Go for it, man! Adore! O PSP realmente roda muito bem, vou colocar aqui também o Power Stone do Dreamcast Pra rodar o jogo do Dreamcast eu tive que colocar aqui arquivos adicionais da BIOS do Dreamcast Pra que o emulador reconheça o jogo, né? Welcome to Power Stone War Now, invitation to go out to the wall Action Esse do Dreamcast não roda perfeito, mas quebra um galho É difícil emular o Dreamcast muito bem, né? Mas dá pra ver que ele tem poder pra conseguir desenvolver aqui esses jogos, dá pra rodar Os emuladores de fliperama também rodam super bem, Super Nintendo, Game Boy Eu vi alguns vídeos no YouTube que até Nintendo DS dá pra jogar aqui super bem Então ele realmente tem um poder muito bom de processamento, dá pra utilizar ele como a central aqui pra rodar emuladores Esse daqui é o Mortal Kombat Trilogy do Nintendo 64 que roda super bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu acho que já deu pra vocês terem uma ideia do que dá pra rodar aqui com RetroArt Muita coisa realmente ele é compatível Eu só não consegui rodar aqui ainda os emuladores de Neo Geo Certamente porque precisa colocar também a BIOS dele aqui, né? Pra ele rodar Então apesar dele já rodar aqui por padrão vários consoles Alguns vocês vão precisar fazer algumas configurações adicionais Como eu tive que fazer aqui no Dreamcast, no Neo Geo Vai ter que colocar também os arquivos da BIOS pra ele rodar Porque não é legal distribuir esses arquivos da BIOS junto com o RetroArt Então de volta aqui ao menu principal É basicamente isso que o AutoBlim faz Ele é ótimo que ele já reconhece aqui automaticamente todos os jogos que estão no pendrive Ele já tem também aqui toda a biblioteca de thumbnails dos jogos Então colocando aqui automaticamente ele já puxa ali a thumbnail, né? É bem bacana isso Eu vou rodar aqui também o GDARIOUS pra gente dar uma olhada Além do AutoBlim existe também o BlimSync Que ele já é diferente desse aqui que eu mostrei pra vocês, né? Eu optei por fazer esse vídeo aqui utilizando o AutoBlim Porque é a opção mais fácil pra adicionar jogos aqui ao console É só realmente copiar os arquivos aqui pro pendrive, né? Depois de formatar ele e pronto Ele já vai rodar aí perfeitamente O BlimSync a gente já precisa fazer uma modificação no firmware do console Ele vai realmente alterar os arquivos aqui da memória interna dele, né? Então é um pouquinho diferente aí em relação a isso Só que o BlimSync também tem as suas vantagens em relação ao AutoBlim Já que pra poder utilizar aquele cabinho aqui atrás que chama o cabo OTG O cabo OTG ele vai colocar aqui uma entrada extra USB no console Então assim a gente vai ficar com essa porta 2 aqui livre Pra utilizar pra colocar outro controle, né? Principalmente pra quem pretende utilizar esse console mini aqui com dois players Então é preciso instalar o BlimSync no console Pra que dê pra utilizar aqui essa porta traseira com esse adaptador OTG Eu até já comprei um lá da AliExpress, né? Eu tô esperando chegar Assim que chegar eu posso fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês aí Como preparar aqui o console pra utilizar esse cabo, né? E deixar livre essa porta 2 aqui do console Eu até tentei utilizar aqui um hub USB na porta 1 Mas infelizmente não deu pra utilizar aqui dois controles Ele até reconhece o segundo controle Dá pra configurar todos os botões Mas o direcional infelizmente não dá pra configurar dois direcionais separados O segundo controle ele fica mexendo tanto o primeiro quanto o segundo player Então ele fica meio estranho, né? Fica maluco Não dá pra controlar individualmente o player 1 e o player 2 Com os controles separados Eu utilizei esse hub genérico que eu tenho aqui guardado há muito tempo, né? Eu não sei se pode ser o problema Seja esse hub Pode ser que utilizando outros modelos de hub Seja compatível pra utilizar aqui dois controles Numa boa Mas com esse que eu tenho aqui que eu testei Infelizmente não deu pra configurar os dois controles, né? Totalmente dependentes Eu até já testei aqui esse adaptador da 8-bit-do, né? Que é pra controle sem fio DualShock 4 e outros controles Eu consegui botar ele pra funcionar Eu vou mostrar pra vocês aqui já já ele funcionando Eu vou então conectar aqui o hub ao console, né? Eu coloquei aqui também o controle clássico nele Pra poder configurar o outro controle Porque por padrão Esse controle aqui, o DualShock 4 Com esse adaptador Ele fica bem desconfigurado os botões Não dá pra acessar o menu e tal Então com esse controle aqui Que eu vou configurar o outro DualShock, né? Vou pegar ele aqui Então eu vou abrir aqui o menu Apertando Select Triângulo E venho aqui nessa opção do menu Pra abrir todas as configurações do emulador Tem essa opção aqui de controles Então aqui eu venho em controle do player 1 E agora eu venho aqui com o controle já conectado, né? Ele tá conectado aqui já pareado com o Dungle Então com o controle clássico eu venho aqui Aperto em Triângulo E venho aqui no outro controle Aperto o botão correspondente E faço isso com todos os outros Círculo, X, Quadrado e Bola Basta agora voltar aqui apertando Bola, né? Pra voltar ao jogo Então dá pra utilizar o DualShock 4 aqui sim Numa boa com esse Dungle, né? Do 8-Bit-Do Esse adaptador Bluetooth aqui da 8-Bit-Do Que eu tô utilizando É a versão que é feita pra o Switch Como ele também funciona em computador Ele vai ser compatível aqui também com ele Praticamente quase todo controle USB de computador Aqui dá pra utilizar nesse console Então não é necessário comprar aquele adaptador Da 8-Bit-Do Que é o cinza, né? Que é feito pra o Playstation Classic Ele só vai ser realmente necessário Se você utilizar o console de forma original Então aí sim você vai precisar utilizar Aquele adaptador pra utilizar o DualShock E outros controles Bluetooth Como eu tô utilizando aqui o AutoBlim Dá pra utilizar esse adaptador aqui numa boa Eu também testei esse adaptador aqui Que eu tenho USB Pra controle original do Playstation E consegui também utilizar aqui O controle do Play 1, né? Esse daqui E o DualShock Que eu mostrei mais cedo Esse daqui até tem entrada pra dois controles Mas infelizmente como eu falei, né? Mesmo com esse adaptador aqui também Ele não reconhece os dois controles perfeitamente E aí o Player 2 fica mexendo O direcional do Player 1 também Ele não cria um eixo extra, né? Pra o controle 2 Dá pra configurar todos os botões Mas não dá pra configurar o direcional separado Ele fica mexendo os dois ao mesmo tempo Mas pra quem vai jogar sozinho Dá pra utilizar esses controles antigos aqui Com um adaptador desse USB pra Playstation Dá pra utilizar também o thumbstick aqui O direcional analógico Agora o único problema Pelo que eu testei no Metal Gear Solid É que utilizando aqui o thumbstick, né? O analógico Ele vai funcionar como se fosse um direcional digital Ele não tem os níveis de precisão aqui De pressão que a gente faz no controle analógico, né? Colocando assim um pouquinho de nada pra cima Ele já vai todo pra cima Como se a gente estivesse pressionando pra cima Aqui no direcional analógico, né? Ou zero ou sem o valor Ele não fica aqui no valor intermediário Que é pra isso que serve o direcional analógico, né? Então eu não sei se isso é apenas com esses controles E com esse adaptador Eu vou ter que testar mais Pesquisar um pouquinho mais sobre isso Pode ser também que em versões futuras Aqui do AutoBlin Do BlinSync Seja possível ativar aqui A precisão do direcional analógico, né? Pra ter os valores aqui Correspondentes a um direcional realmente analógico E não um digital simulando analógico Eu também aproveitei, é claro Pra testar esse controle aqui Que eu tenho do Street Fighter É o controle pra Playstation 3 Ele já é USB, né? Então basta conectar aqui diretamente ao console Funcionou também aqui normalmente Não precisei utilizar nem esse controle aqui Pra fazer as configurações dos botões Eu só precisei utilizar esse controle aqui Pra fazer a configuração do botão Com esse adaptador Bluetooth aqui Pra o DualShock 4 Bom pessoal, então pra finalizar Eu queria dizer que eu gostei muito Desse Playstation Classic Mini É realmente muito legal aqui A réplica que eles fizeram, né? A miniatura do console Eu gostei muito do hardware dele Eu acho que a Sony vacilou muito aqui Na questão do software, né? Faltou muitas opções de configurações Do emulador que tem aqui no console A seleção de jogos também Podia ser muito melhor Também os jogos que eles colocaram Na versão europeia Que não roda a 60 quadros por segundo, né? Então, fora isso O preço também dele inicialmente Tava muito salgado de 100 dólares Então tava muito caro Principalmente aqui no Brasil Chegou bem caro Hoje em dia o preço dele Realmente caiu demais Talvez por essa falha da Sony Em relação ao software do console, né? Muita gente não comprou Então o console ficou realmente Encalhado lá fora Então isso daí fez com que Eles fossem obrigados A baixar o preço E realmente caiu demais Da última vez que eu vi Ele chegou até a 25 dólares, né? Pra vocês verem aí A redução que teve de preço E isso também se refletiu Aqui no Brasil O console a gente já dá pra encontrar No mercado livre Na faixa de 300 reais Bem diferente aí do preço Que eu achei que seria inicial, né? De 800 Que tava caríssimo Então se eu não me engano Eu peguei o meu no mercado livre Por 330 reais Já com frete incluso Então como o frete pra cá Fica geralmente na faixa de 30 reais Ele saiu aí na faixa de 300, né? Eu até já vi ele sendo vendido Em alguns marketplaces Por 270 reais Isso sem o frete E além da queda de preço Ainda tem agora O Auto Blink Ficou super fácil Pra adicionar mais jogos Aqui no console E acabar corrigindo Essa falha aí Desse problema dos jogos Que vem na memória dele, né? Então pra quem teve O console na época, né? Tem essa nostalgia Pelo Playstation Esse primeiro modelo Jogou os jogos da época E tal Agora eu acho que é Um ótimo momento Pra pegar esse console E o preço realmente Tá muito convidativo E com o Auto Blink também Agora ficou super prático Pra colocar novos jogos, né? Só copiar os arquivos Pro pendrive Colocar aqui e jogar Pra quem for colocar Emuladores E colocar aqui O adaptador OTG Já vai ter que Aprender um pouquinho mais Sobre essa questão aqui Do rack do console, né? Aprender a fazer Algumas configurações extras Mas resumindo Eu recomendo muito A compra desse console Eu gostei demais Dessa miniatura Do Playstation Classic Eu gostei tanto Quanto gostei do SNES Mini Principalmente agora Que o Playstation Classic Tá bem mais barato Do que o Super Nintendo, né? Então fica aí A minha dica pra vocês Se vocês quiserem Pegar o Playstation Classic Eu super recomendo ele É claro que fiquem atentos Em relação ao preço Procurem nessa faixa De R$300 Eu acho que esse vídeo Ficou um pouco longo, né? Eu queria abordar tudo Num vídeo só Mas eu também vi Que muitas pessoas Falaram que seria bom Dividir em duas partes Eu acho que seria melhor Dividir em duas partes Porque ficaria Com o vídeo Nas duas semanas Eu não deixaria De postar um vídeo Eu postaria separado Um vídeo mais curto Talvez eu faça assim Nas próximas vezes Pra não deixar Uma semana sem vídeo E como sempre Eu gostaria de agradecer Aos padrinhos do canal Que sempre estão dando Uma força muito grande Pra continuar fazendo Esses vídeos aqui Pra vocês E também agradecer A todos os inscritos Que acompanham E sempre estão comentando E deixando like no vídeo Então eu espero Que esse vídeo Tenha sido a Muna Luva Para vocês Qualquer crítica Dúvida ou sugestão Deixem nos comentários E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON